Então gente, eu sou o Marcos Eu vou mostrar meus materiais Então gente Esse é o caderno de matemática quadrada Espera, deixa eu pensar É o adesivo aqui, ó E do outro lado, o mesmo Ok, a volta do Spider-Man Esse é de linha E esse daqui combina E esse caderno aqui é de linha Gente, eu vou ajudar ele a separar Porque isso tá difícil É, eu cujo livro aqui errado Agora tem alguns aqui Gente, ó Tem o mesmo adesivo que esse, olha Esse menino decora até adesivo Aqui Esse daqui é o papel colorido Tem oito negócios Oito cores Ele tem oito cores Mas ele é solto Então é por isso que tem que ficar no saco, ó Então gente Esse daqui também tem Três, oito cores E esse daqui também Por isso que esse daqui é pregato Esse daqui é folha de desenho 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 São Tomar um pirata aqui Esse daqui é um bloco Fechado E essa é a pasta que a gente guarda coisas Essa é a pasta que eu guardo as dificuldades que eu faço Então, gente Essa daqui é a de casa Essa daqui é a de tarefa de casa A de arte As outras pastas Se eu vou quebrar Essa daqui é de virar Duas caixas de 24 cores Gente, eu acho que não tem justiça Porque ele tem duas caixas E eu só posso comprar uma Gente, uma caixinha de caretinho Uma caixinha de giz Igual a que ela mostrar, diga Agora é os estojos Esse daqui é o de arte E o de estudar Ó, gente Ó, tem nossos lápis O que é isso? Lápis de cor, tá, gente? Lápis de cor Apontador Tesoura Ele tem coragem Porque eu não consigo pegar Não é laranja E aqui tem uma cola E aqui é de arte Ó, que tem aqui dentro Ó, gente Vou pegar uma coisa aqui Ó Ó Aqui Não 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 tem nada Uma régua Porque eu não posso tirar Não tem nada Olha só a régua aqui Nunca não Ó Já mostrou a régua? Não O apontador Já que vocês não sabem Aqui, ó E aqui, ó Apontador E onde que ele abre Pra jogar o lixo em fora? Onde que ele abre? Ele abre bem aqui, ó É duro Mais água Você tira do lixê Viu, gente? Opa Os lápis de escrever, ó Fazer textura Seis lápis De escrever Duas borrachas Duas borrachas Tá, 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 tá Cola Não sei o nome Cola bastão Cola bastão Cola líquida Cola líquida Cola bastão Ó Outro tisano Cai de um dia O que que é isso? Espera aí Explica pra eles É um negócio que a gente Pega assim, ó Pega os lados aqui Ó, ó É assim? Não 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 lembro Como que é isso Ó, aqui, ó Gente Não é assim? Ah, é Ó, gente Como que é, ó Marcos Então, isso de cabeça pra baixo Vou desenho aqui assim Tá, mas aqui também é errado Esse trem Olha aqui, ó Gente, na hora que eu era do primeiro ano Fazia assim, ó Aí eu pegava no lápis errado E fazia assim, ó Aí na hora que eu tô indo pro segundo ano Eu pego assim, ó Certinho, ó Aí eu desenho Direito Ó, peraí Eu não lembro Como que é Pega Pega normal Eu peguei o que é Vocês sentem? Esse vídeo aqui não vai ser de matéria escolar, não Vai ser de comédia mesmo Aqui Marcos, ó Assim, ó Peraí Peguei um jeito Ó Aí você desenha Pra aqui, ó Ih Imagina, eu já aprendi agora Agora pega no peixinho Pronto? Eu pego direitinho Eu já precisei desse peixinho? Não Não, eu já precisei Agora a gente põe um pouco de cola Não E cola na sua testa Tá, continua mostrando Ó, vai gente Ó, vai escola Você tá no estúdio errado, né, meu filho? Hoje a gente já acabou O negócio Olha o que tem aqui Dinossauro Errei Como falamos disso? Material De lado Ó, é muito raro Amei Ano passado eu tinha um pouquinho Quê? Ano passado eu tinha só uma placa Agora que... Peraí Tô, tô, peraí E você sabe quantos... Você sabe quantos quadradinhos tem essa placa? 100, eu vou contar 1, 2, 3... Nossa Marcos, tem que eu falar a resposta logo? Não 100 100? Então deixa eu contar 100, 100 Isso E você sabe quantos tem a barra? Hã? Sabe quantos quadradinhos tem a barra? 10 Viu? É 10 E sabe quantos quadradinhos tem a barra? 1 3, 6 6? É 36 36 São quantos quadradinhos mesmo? São 100 quadradinhos 10 barras e 2 Não 10 barras e 2 Como é que eu estou falando do negócio dele? Lá 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 Ele vai construir Gente, eu vou aproveitar Que ele não está fazendo nada Está só conseguindo Eu vou aproveitar e mostrar para vocês As cores dos meus marca-textos Aqui nesta foto Esse menino já está ficando a boca O que foi? Eu vou te dar uma sua depois Aqui eu vou mostrar para vocês A minha caneta Quanto para ela Gente, olha minha droga Acho que eu fiz para o lado errado Mas não se preocupe Eu faço outra Minha caneta é preta Acho que ia ser vermelha É preta Tá Aqui eu também vou mostrar Será que tem um problema com essa caneta? Eu fiz muito É... Vou mostrar a cor dos meus... Eita, fiz para o lado errado de novo Oxe Maria Vai dar Um ruim aqui Eu vou mostrar a cor logo Os meus marca-textos Para ver se eu não Essa folha Eu tenho esse marca-texto Rosa Eita Um amarelo Que não funciona mais Ah, funciona Mas veio um pouquinho Um verde Um azul Um azul escuro, né? Um laranja Olha, gente E é essas cores que tem aqui Aí eu tenho esse rosa pastel Tem esse rosa aqui Que é quase a mesma coisa desse aqui, ó Ele é só um pouco mais escuro Tem esse rosto também Eu acho que é pastel Tô viva ainda Abriu Eu consigo abrir esse negócio de bebeiro Ele não é pastel É quase a mesma coisa do outro Pro... Ai, tinha que ser Correu É Quase Mas não é E tem esse azul pastel Que eu acho muito bonito Marcia, quer se despedir? Depois Gente Oi Olha como que tá ficando o meu Vamos já ter lá Vou deixar vocês tentarem daqui a pouquinho Melhor não Ah, gente Não esquece de seguir o nosso Instagram Arroba Irmãos Médicos O meu Como é que é o meu? Arroba Rafaela Ferreira Anderline Kika E o do Neto Netinho Delico Neto Arroba Netinho Delico Neto Quem tá torcendo pra mim Construir esse castelo Com telhado Deixa o like Deixa o like Põe aí nos comentários Tchau E daqui é caderno de matemática E aqui é o que é isso Esse é o... Papel 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 E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma